Música Malta do aço, bem vindos aqui ao primeiro vídeo no bunker, no bunker do aço Não resmunguem, vocês vão dizer que não é o primeiro vídeo, que eu já fiz aqui vídeos Mas foi vídeos a mostrar o bunker, vídeo de unboxing ao mostrar algum produto Ou fazer alguma coisa sem ser mostrar o estúdio, é o primeiro, é uma estreia Antes de continuarmos, malta, eu tentei dar aqui uma melhorada no áudio Confirmem se está ok, mas tenham a noção, eu vou tentar não ter aquele áudio assim tipo rádio Estão a perceber? Que é o normal da gente ver nos canais que fazem podcasts, nos canais que fazem entrevistas Notam se parece aquele áudio muito grosso, muito assim abafado Eu pessoalmente gosto de um áudio assim mais aberto, mais amplo Parece-me uma voz mais genuína Tentei melhorar aqui com o microfone externo, ok? É um teste Diga-me nos comentários se este áudio está a correr, se é suficiente Se vocês querem mesmo aquele microfone tipo mais voz de rádio E confirmem-me também, se a luz está a correr Eu acho que está uma boa iluminação Acho que conseguimos ter aqui o som, o áudio, acho que se percebe bem E também acho que está uma boa luz Contudo, confirmem-me se está fixe, está fixe, é uma estreia Já sabem, vocês vão dizendo, eu vou tentar melhorar, vocês vão dizendo, eu vou tentar melhorar Como tem sido toda a história do meu canal Vocês dizem e eu tento melhorar sempre que possível Agora, primeiro produto que vamos mostrar aqui É o quê? Tem aqui um belo, um belo intercooler Seiscentos por trezentos por setenta e seis E este intercooler foi um pedido De um canal, digamos, não é concorrente É um colega de profissão Que é o Boss Garage Boss Garage, tu tinhas comentado que Gostavas de ver este intercooler melhor Gostavas de que eu tentasse trazer o intercooler cá Para ver se o material é de boa qualidade Se não é frágil, se está bem construído E tentar ter uma melhor perceção do produto Sem serem fotos do site Uma vez que este produto custa 81 libras É um produto bastante barato E vocês ainda conseguem tirar o desconto do meu canal Que está na descrição, ok? O Boss Garage pediu, eu pedi aos homens E os homens mandaram-nos aqui o intercooler Agora, ainda não tenho x-hat Tenho aqui uma tesoura E vamos fazer o respectivo unboxing E vamos ver aqui o intercooler Que o nosso amigo Boss Garage pediu Ora, com o devido rasganço Isto já deve estar pronto a sair Ora, aí está Como o meu amigo Nuno Gonia faz Sai para o lado Vem muito bem acondicionado Como sempre Ok? Traz aqui estas coisinhas todas Vem tudo muito bem protegido Se ele vier amassado Vocês vão ver em primeira mão Porque eu ainda não o abri Vou tirar daqui isto Traz os folhetes Traz aqui as coisinhas todas E traz aqui o nosso amigo intercooler Que é bem, bem, bem grande Olhem só Pesta besta de intercooler Lembrando Temos aqui as medidas Ele é de comprimento 600 A altura temos 300 E grossura temos 76 É este aspecto Olha, digo-te Boss Garage Aparentemente É bastante, bastante fixe É bastante É muito grosso Não sei se vocês conseguem ter a perceção É bastante grosso Não é muito, muito pesado Consigo fazer aqui um ombro E aparentemente É bastante agradável E é preto E é preto Muita malta Pinta os intercoolers de preto Para ocultar Tem um IC frontal Não é? Neste já não é preciso Eles já vêm preto Eles dizem aqui No site Que, pá É um É um intercooler frontal Para Evo ou Subaru Mitsubishi Evo ou Subaru Mas Isto é meio universal Vocês conseguem aplicar isto Num Puncte Num Onda Turbo Num Cap Turbo Desde que haja espaço Para colocar este grelhador Vocês conseguem no colocar lá Respondendo Outra vez a tua pergunta Boss Garage Grande abraço para ti mais uma vez Pá Até as roscas aqui Vêm muito bacanas As soldaduras Com muito Olha aqui Com muito 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 bom aspecto Muito bom aspecto Dito já Para Deixem-me confirmar só mais uma vez aqui o preço Para 81 libras Com o desconto Deve ficar aí Deve ficar aí 65 70 libras Temos um intercooler Espetacular E com muita qualidade Não sei o que é que vos possa dizer mais É um item que está à venda na Max Pindigrods Já sabem Se comprarem lá Usem o meu desconto Boss Garage Se foi um vídeo que te satisfez Comenta aí o que é que tu achaste Se gostaste deste vídeo Se não Subscreva também o canal do Boss Garage O puto é mesmo à maneira E só posso falar bem dele Porque os vídeos são bem divertidos E é um rapaz que participa no meu canal Comenta Sugere Façam vocês o mesmo também Sugeram aí um produto que queiram que eu mostre Eu contacto as empresas E tento publicitar esse produto Mostrar-vos Tirar-vos essa dúvida E as empresas Pode ser que Subam as vendas E nos mandem mais Produtos Ou então mesmo vocês Podem sugerir A nível particular Alguma empresa Olha Este youtuber faz isto Eu gostava de saber este produto Como é que funciona Não querem enviar um Para agir para ele mostrar E tal Porque às vezes Há produtos que interessam muito a vocês E a mim nem sequer Me lembrou de De solicitar à empresa Para vocês ao envio Ou para vos mostrar Vocês puderem fazer Esse trabalho Dar essa ajuda É fixe Agora Antes de encerrar o vídeo Vamos só ver Como é que ficava aqui No onda Vamos lá Agora venham lá comigo Olha aqui No onda Ficaria assim Ocupava Praticamente A frente toda Mas não ficava mal Mas não ficava nada mal Pois não Intercores Não ficava nada Nada mal Não não Vai malta Fiquem bem Na descrição vai estar o link do produto Vai estar todas as plataformas de apoio Todas as minhas redes sociais Tudo e tudo e tudo Fiquem bem Um grande abraço Espero que gostem da decoração aqui do bunker Vamos melhorando aos poucos Com o áudio Com a imagem Com tudo Vamos melhorando tudo Fiquem bem Um grande abraço E um grande interco E um grande gás Tchau 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 Tchau